Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo e é um vídeo super chill eu estou sem maquilhagem, até o cabelo estou super confortável e nós neste momento estamos num local muito diferente do que vocês estão habituadas a ver porque estamos no estúdio de costura da minha mãe a minha mãe, ela não é costureira profissional ela já trabalhou em costura quando era mais nova mas ultimamente ela tem feito camisolas para mim, calções, camisas sempre de roupa utilizada assim reciclada, de minha avó de amigos, de tecidos de cortinas, imensas peças de tecido que tu se calhar deitavas para o lixo ou nunca mais utilizar, a minha mãe costuma fazer roupa para mim e para a minha irmã então a conversar com a minha mãe sobre os vídeos de regresso às aulas ela deu uma ideia, porque não ensinar a fazer um crop top, tenho aqui já um um crop top feito super super fácil de um tecido que nós encontramos aqui por casa isto é o que? Isto é uma cortina isto é uma cortina isto é uma cortina super bonita e a minha mãe disse-me lá o que é que tu achavas de ter uma camisa lá assim? mas vais tu fazê-la e vais ensinar a fazer portanto, eu achei que era uma ideia muito fixe a minha mãe disse que se eu consigo fazer porque ela sabe que eu não tenho jeito nenhum de ver estas coisas ela disse, se eu consigo fazer vocês conseguem fazer super fácil é uma ideia fixe para fazer com uma amiga com uma irmã com a vossa mãe com os vossos pais acho que é uma ideia super gira e este crop top vai fazer parte da série de regresso às aulas porque eu acho que pode ser uma peça que vocês podem utilizar para o regresso às aulas portanto, espero muito que vocês gostem do vídeo e continuem a assistir a primeira coisa que vocês vão fazer é ir buscar a camisola o crop top escolhido e vão virar do avesso para conseguirem ver todas as costuras vocês vão sempre trabalhar com a camisola ao contrário para vocês terem a consciência de onde estão as costuras depois é escolherem o tecido eu estou a utilizar uma cortina velha que eu tinha em casa das pequeninas porque eu gostei imenso por ter renda agora, como vocês conseguem ver esta parte já tem uma parte assim dobrada que vai então fazer de costura para a parte de baixo da camisola portanto, vão então colocar a camisola desejada por cima do tecido e eu vou colocar mesmo na última costura na parte de baixo onde termina o tecido depois é só alinharem a camisola esticarem-na e ter a certeza que colocaram onde vocês quiserem depois, para facilitar então aquilo que eu vou fazer eu vou então utilizar uns pinzinhos e vou pôr em cada ponta do crop top um pin para quando estiver a cortar e a desenhar o tecido não andar de um lado para o outro que a camisola não andar de um lado para o outro e não ter uma margem de erro não ser tão fácil de me enganar agora vocês vão medir um centímetro vocês podem usar isto como uma fita métrica de costura uma fita métrica normal vão medir um centímetro em cada parte da camisola eu estou a fazer em cada costura ou seja em cada pontinha na parte de baixo na parte de cima onde a camisola dobra em todas as partes eu vou colocar um centímetro porque depois nós vamos ter que fazer uma costura para as coisas ficarem um bocadinho mais bonitinhas como vocês conseguem ver é para depois quando tiverem a cozer dobrarem essa costura esse é um centímetro para cozerem agora para facilitar vou então utilizar uma régua e vou então unir todas as partes que eu fiz com um centímetro para depois poder cortar e facilitar parece complicado mas tenham calma é super fácil pessoal agora nesta parte eu não medi um centímetro e fiz mais ou menos ao olho e vão novamente fazer na parte de cima da camisola a olho e como vocês conseguem ver é como se eu tivesse feito um delinhado de um centímetro à volta de toda a camisola que está por cima do tecido eu estou a utilizar giz mas vocês podem utilizar lápis depois eu vou cortar então a camisola a nossa camisola que está por cima está a servir de molde portanto em vez de comprarem moldes podem utilizar a minha camisola e facilita bastante o trabalho portanto é só cortarem então a camisola toda depois de terem a camisola cortada é só tirarem os pindezinhos e já não precisam então do crop top que estavam a servir de base agora vamos dividir o crop top a metade para perceber que quando nós cortamos nós deixamos algum tecido em excesso podemos ter mal calculado as coisas eu calculei mal esta é a minha primeira vez portanto eu só estou a cortar o excesso eu não estou a cortar a parte de cima da camisola estou na parte que está dobrada a parte de cima estou a cortar a parte de baixo porque assim fica tudo alinhadinho e estou a retirar todo o excesso da camisola depois de fazerem isso vocês vão medir um centímetro na parte de cima da camisola porque vocês vão ter que fazer na parte de frente da vossa camisola do crop top vão ter que fazer o buraco para vocês porem um decotezinho portanto estou a medir um centímetro na parte de cima porque vamos fazer costuras na parte de cima depois eu estou a utilizar uma régua mesmo de costura porque tenho a minha mãe mas vocês podem utilizar um prato e é só fazerem mais ou menos como vocês quiserem então o buraquinho para ficar o decote e como vocês conseguem ver podem utilizar um prato para facilitar e depois retirarem o prato e fazer mais ou menos da linha e depois é só cortarem novamente e atenção só fazem isto na parte da frente da camisola se vocês quiserem decote na parte de trás podem fazer mas eu só quero na parte da frente pois conseguem ver que a camisola já está toda cortadinha e vamos passar então para a parte de costura então sou malta vocês vão perceber que eu não tenho experiência em costura portanto eu faço muito devagarinho faço os meus passos se a minha mãe ia me ajudando e basicamente o que eu estava a fazer ali era fazer o zig zag para as coisas não ficarem assim feias para ficar mais bonitinho e depois é só um centímetro que vocês tiveram a dividir é dobrar esse tecidinho e cozer depois é só cozer a camisola as duas partes juntas eu estou a cozer já as alças da camisola estou a cozê-las daí vou fazer o zig zagzinho e agora vou cozer totalmente e é isso é só cozer a camisola em todas as partes eu cozi agora a parte de cima e vocês vão agora ver eu vou mostrar está tudo cozudinho e eu estou a cozer ao contrário malta para depois as costuras ficarem para dentro e agora estou a fazer novamente a costura com um centímetro e estou a costurar tudo direitinho para ficar mais bonitinho e depois é só juntar novamente a camisola como vocês conseguem ver já estou a chegar à parte de juntar os dois tecidos na parte de baixo e vou então cozer tudo depois de alinhar tudinho e novamente tudo do avesso estou a cozer do avesso e pronto como vocês conseguem ver dá uma camisola super bonita muito clássica um crop topzinho vocês podem pôr do tamanho que vocês quiserem podem pôr mais curto ou mais comprido e pronto e pronto espero muito que vocês tenham gostado está aqui uma outra camisola que eu também tinha que mostrar há bocado que a minha mãe também já fez esta é a camisola que eu já tenho e já vou ficar com ela vestida por hoje esta é a camisola que nós fizemos o crop top acho que ficou super engraçado e como vocês viram não deu assim tanto trabalho é mesmo só serem precisos com os cortes depois fazerem as dobras todas necessárias e cozer se vocês não gostarem muito de cozer ou não têm jeito peçam a alguém ou uma avó era giro fazerem com uma avó de certeza que ela ia gostar imenso de passar tempo com vocês ou se não há sempre aquela parte preguiçosa de cola há mesmo cola para tecidos portanto é fazerem aquilo que vocês sentem-se melhor e conseguem fazer camisolas por zero zero não me custou nada portanto espero muito que vocês gostem do vídeo coloquem um like e subscrevam o canal beijinhos ah e essa pesquisa foi feita não saia da minha avó vai eu agora vou mesmo embora subscrevam tchau